Só lembrando pra você do sorteio dia 24 do 12, não esqueça hein O número é 3231, coloca na descrição no final desse vídeo Se inscreva, só vou aceitar os inscritos Vou mandar 20 peças de moda índice pra qualquer lugar do país Algumas lojas estão abertas hoje, é domingo A Giovana ali tá aberta, hoje eu não vou mostrar preço, não vou mostrar nada Só vou caminhar com vocês, batendo um papo Deixa eu pegar minhas bolsas aí, acabei de fazer umas compras E tô levando ali pro carro Então enquanto isso eu vou passar no meio da feira de olaria, tá? Mostrando pra vocês o movimento de domingo aqui em olaria Nova Friburgo Algumas lojas estão abertas de moda íntima, hoje é domingo E o domingão maravilhoso lá, céu azul Se você quer ter uma renda extra, eu sempre falo Se inscreva no canal Free Magazine, deixe seu like, ative o sininho E venha ser feliz, venha mudar de vida Porque muitas pessoas no Brasil inteiro estão se inscrevendo no canal E mudando de vida, isso que é legal, né? Você pode comprar com preço bom, com qualidade, tá? E o canal, ele tem muito pra informar pra vocês O preço, o material usado Aqui é verdadeiramente a capital da moda íntima Ó, agora vou passar, vou ficar um pouco assim em silêncio Vou passar numa multidão de pessoas aqui no centro de olaria Aqui é a rua São Roque Ali tem a Dica Roupas que eu indico pra vocês Lá em cima tem a Jota Castro Tem a Lalo Ju Tem a... Várias lojas, né? A Thailangerie, lá em cima E tem um restaurante Bourbon Gourmet Você pode almoçar lá em cima, perto da Igreja Matriz Caldo de cano, ó É uma feira com... Multifuncional, né? É uma feira como se vê em São Paulo Feiras assim Numa cidade só com 200 mil habitantes Você vê uma multidão de pessoas, olha Vou passar no meio do povo, tá? Mostrando pra vocês a feira de olaria, ó Aqui você compra alface Compra couve Compra cebolinha Compra tomate Daqui a pouco eu vou voltar pra comprar uma banana Mas como eu tô com peso, tô filmando Eu vou poder carregar agora Você que me acompanha no canal Você também se sente, às vezes, solitário Entra no canal pra ver a gente falando ao vivo, não é isso? Então é isso que a gente tá fazendo aqui com você Te agradecendo aí pela sua companhia, tá ok? O ano todo O canal viralizou, o canal tomou o formato Ó, várias lojas de moda íntima aberta Tá vendo ali no meio da feira? Então, você quer vir domingo a Nova Friburgo? Pode vir, porque tem o que fazer Você pode comprar, pode se divertir Cebola 2,90, lá Dá um tchauzinho, pessoal do YouTube Ao vivo aí, obrigado Eu gosto de passar aqui que o pessoal é muito simpático Tem muita, muito feirante, gente boa Né? Ali, o cara feliz também Vai aparecer no YouTube A gente só quer gente feliz, tá? E o multidão de pessoa comprando, ó A feira viraliza De tanto movimento E é sempre aos sábados Tem essa movimentação maravilhosa A maçã Qualidade, ó A maçã gala 6,99 Tá vendo? Ali, ó Manga Tommy Tem uma música sobre a manga Não tem Tommy? Tô Tommy, olha lá 3,90 Muito legal Eu falo muito legal Porque é legal mesmo Tá ok? Além de ser um cacuete Bonito Falar legal Pior é falar feio, né? Horrível, né? Não é legal, né? É ruim? Bom é falar legal Número pro sorteio é 32, 31 Dia 24 à noite Véspera de Natal Vou fazer ao vivo Você vai ver Quem ganhou Quero saber quem você é De onde você é Quero seu comentário do vídeo Quero você comigo O ano todo Tá? Vamos continuando, então? São quilômetros de feira, ó O legal dessa daqui Vou mostrar pra vocês É que tudo plastificadinho, ó Tudo no plato Tudo já descascado Você leva o legume Prontinho Na medida certa, né? Essa barraca é maravilhosa Olha ali Assim é legal comprar, né? Dá um tchau pessoal do YouTube Eu gosto porque o feirante É sempre feliz Tá ganhando dinheiro, né? Pena que o Flamengo Não levou, né? Tá bom Deixa eu pôr ano que vem, né? Valeu É o ovo Ano que vem tem mais Ano que vem tem mais É o ano que vem tem mais Senão a gente ganha tudo, né? Ó o ovinho O ovinho tá com preço bom O ovinho vermelho, ó Qualidade é aqui Dá um tchauzinho pessoal do YouTube Esperando feliz Natal Fala um feliz Natal pro Brasil Feliz Natal Pampai Noel Vai botar barba aí Gente Muito legal Aqui é o abacaxi do Espírito Santo Lá de Marataís O abacaxi do abacaxi Docinho, tá? Queria mandar um abraço Pessoal de Praia de Escações Lagoa do Ciri Do abacaxi E... O pessoal fica meio olhando, né? Acho que não é normal Dá um tchauzinho pessoal do YouTube Olha lá O cara é feliz também Vendendo doce, né? Pô, esse tá pesado Vou ter que botar aqui E pegar de novo A bolsinha tá pesando É quilômetros Andando com a bolsa Ó Bom, gente Mostrar ali Um real o giló Um real o quilo Um real o quilo do giló E... A banana Daqui a pouco eu vou voltar pra comprar Ó, 90 centavos o quilo, ó 90 centavos Vou voltar já já pra comprar a banana Aqui eu vou deixar no carro E já volto aqui Ó, vivo nas ruas de Olaria Várias lojas abertas lá Via Carmin Loja de sapato Drogarias E o trânsito Deu um nó, né? Trânsito Tem um nó no trânsito Tem uma legal Gosto dessa esquina aqui Porque aqui Tem a feirinha Com várias roupas Importadas O pessoal aí é da Venezuela Ali é outra esquina também É um camelódromo legal Pra você comprar E tá liberado, né? Vou mostrar o pessoal do Espírito Santo aqui, ó Ó o abacaxi Tonelada de abacaxi Graças a Deus que eles trazem pra nós, né? Porque se a gente fosse lá Ia ficar muito caro É que eu te falo de Comprar Moda Íntia pelo WhatsApp Muito melhor Muito mais barato Eles entregam lá pelos correios As lojas físicas que eu informei São de qualidade As lojas físicas que eu informei Elas são verdadeiras Então a pessoa pergunta Será que eu vou receber? Será que eu não vou? Ah, você vai receber com certeza Tá ok, amigo? Tá ok, amigo? Eu tenho entrega em vários lugares do Brasil Aqui é o Paulo Azevedo Dá um tchau aí, pessoal do YouTube Tchau É, fala um Feliz Natal Feliz Natal Esse é o Paulo Azevedo Perno personificado Vamos lá Oi, tudo bom? Olha, várias lojas abertas Isso aqui tá aberta hoje É... Isso aqui também tá aberta Isso aqui tá aberta Olaria é um ponte Você pode vir com a sua família Fim de semana Que aqui você vai ser feliz Várias camisas do Vasco Comemorando a derrota do Flamengo E assim vai, né? Olha lá Açougue funcionando Vou te mostrar ali Onde a igreja é uma atriz de Olaria É ali, ó Eu nunca sei o nome Sou muito fã Das pessoas que são humildes São simples, mas não conheço Eu não sei o nome ainda Mas vou pegar pra vocês uma hora e dizer Frequento, mas gosto Olha ali Que é o Centro Coração Financeiro de Olaria Tem um Bradesco ali Pra você que quer sacar dinheiro Pra comprar moda íntima Ali tem um Bradesco Tá? Vou tentar atravessar aqui Vamos lá, minha querida Vou ajudar a moça ali Obrigado Tá, tchau Vai com Deus Feliz Natal pra senhora Bom Tchau Agora voltando aqui Dá um tchauzinho pessoal do YouTube Finge que tá feliz Feliz Natal pra vocês Aí gente Continuando aqui Nas ruas de Olaria Ao vivo Fui fazer umas comprinhas Como você sabe E aproveitei pra filmar Você compra lâmpada também Compra ferramentas em Olaria Olaria é tranquilo Eu sempre informo pra você, tá? Tá bom, precioso? Tá bom, preciosa? Vamos nos dar um tchauzinho pessoal da internet Olha, ela é feliz, viu? Você viu como ela é feliz? Olha, o trânsito deu nota Aqui a outra Tá aberta Negócio de capinha de celular Oi Estamos chegando Estamos chegando ao destino Tá bom, gente? Dá um tchauzinho pessoal do YouTube Olha lá, ao vivo Fala assim Feliz Natal Ele vende flores e plantas, né? Feliz Natal 5S Obrigado, amigão Obrigado Valeu, tchau Olha aí, gente Farmácias abertas Aqui tá com 50% de desconto Aqui vende flores também A tradição de Friburgo É a terra das flores Não sei se você sabe Mas tem Vargem Alta Onde tem as plantações De flores Olha o tchauzinho pessoal do YouTube Esse aí é um amigo Tem uma bombonera linda Bom, gente Tô encerrando aqui a minha cobertura Um bom domingo pra vocês O número pra sorteio é 3231 Tá? Eu vou sortear 20 peças de moda íntima Pra você que me acompanha Deixa a descrição Se inscreva no canal Senão não vai valer Valeu? Beijo Um Feliz Natal E aí